Música Na sessão ordinária dessa quinta-feira, o vereador Eugênio Jurasek afirmou que pretende auxiliar no fomento de criação de rãs e comentou a grande presença dos agricultores no dia de campo em Massaranduba. Dia de 29 agora, nós vamos fazer uma reunião para se começar a fazer as primeiras mudanças nas granjas que estão abandonadas para a produção de pepino de Argua do Sul. Vereador José Osório de Ávila salientou que a falta de energia elétrica e água tem sido motivo de reclamações de moradores. Eu quero aqui, nesse momento, pedir ao líder do governo que peça ao jurídico da Prefeitura que mande esse projeto para essa casa para que nós pudéssemos votar esse projeto e dar essa alegria para tantos moradores que estão ansiosos para ter a sua luz e água nessa sua casa. O vereador Jair Pedri solicitou a presença do presidente da CDL para falar sobre a construção de muretas nos estabelecimentos comerciais. Se o CDL for favorável a esta mureta, que atrapalha efetivamente quem produz na cidade, renda, receita, impostos, emprego, ok, vamos criar uma emenda nesta casa e alterar a lei porque nós devemos ir ao encontro da comunidade. O vereador Jefferson de Oliveira fez requerimento para a sessão solene de 25 anos da Rádio Estúdio FM. Propositor da homenagem às rádios realizada logo após a sessão ordinária comentou a importância dos veículos de comunicação radiofônicos. Elas que foram e continuam sendo as companheiras de todas as horas, apesar do advento da televisão, da internet, não perderam a pose e são um dos maiores veículos de comunicação da região. A próxima sessão ordinária será realizada na terça-feira às 18 horas. Todos estão convidados a acompanhar no plenário, assistir pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Legenda Adriana Zanotto